Obrigado pelo convite, obrigado aí, a Abigail está quietinha, mas está nos bastidores aí, nos comandando, nos coordenando, né, na administração desses recursos tão importantes das redes sociais para a gente poder se comunicar. Nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos próximos. Essa é a magia, né, das redes sociais, a gente pode se sentir como se estivéssemos conversando um ao lado do outro, batendo um papo e é assim que a gente vai compartilhando os conhecimentos, os aprendizados, nesta hora de conversa sobre o Evangelho e o Espiritismo e como o Manuel bem falou, passa muito depressa. Então vamos aproveitar bem a nossa gratidão também à Federação Espírita da Flórida pelo convite, estamos fazendo aí esta caminhada, né, por várias casas espíritas da Flórida e todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado pela valiosa presença, vocês também do Brasil, de outros países, sejam todos bem-vindos. Gostaria de começar com uma pergunta. Em algum momento da sua vida já pensou em desistir, em simplesmente deixar daquela vontade, assim, de largar tudo, de abandonar, mas que completamente deixar a mão do que nós estamos fazendo, de repente seguir por outro caminho, ou simplesmente desconsiderar tudo que a gente já adquiriu na vida, já conquistou, porque parece que está tudo muito sem solução, mas que a gente não está conseguindo mais realizar nada e bate aquele desânimo, vai dando aquela, assim, desesperança, a gente vai entrando no estado e que bate a autoestima, vai lá para baixo, né, a gente se sente, assim, meio até impotente, como sem condições de realizar as coisas, aí vai dando aquela, né, depressão e a gente acaba querendo desistir. Já aconteceu com vocês? Será que já aconteceu? Aí nós já estamos tendo a presença de vários companheiros, né, amigas, queridas do coração, amigos, vamos participando. Se nós já tivemos, por um acaso, esse sentimento, se isso já rondou a intimidade do nosso coração, nós precisamos entender inicialmente que isso não é tão incomum, ou seja, é mais comum do que a gente poderia pensar à primeira vista. É o sentimento, um pouco de desânimo, né, bate assim, parece que a gente não vai dar conta de fazer mais nada e a gente quer largar a mão de tudo. Tem até algumas expressões que eu vou me permitir aqui, com a licença de vocês, utilizar inicialmente, mas depois nós vamos, né, aliás, já vou usar as expressões e já vou dizer aqui no sentido o que seria a forma assertiva para a gente já aproveitar o nosso tempo. Porque de vez em quando, veja se já aconteceu com vocês, né, de repente dá assim, olha, vou descascar o abacaxi, já ouviu aquela expressão? A gente está danado da vida, a gente não está dando conta, né, aí fica assim nervoso, fica tenso, será que não seria melhor, né, a gente se expressar de uma forma assim que fosse mais assertiva, mais educada, dizer assim, eu vou resolver o problema difícil? Veja, não é? Ah, mas às vezes, Campete, dá vontade de eu falar mesmo que eu vou descascar o abacaxi? Sim. Qual é a postura que eu estou tendo diante da expressão que eu uso? porque as nossas palavras, elas acabam revelando os nossos sentimentos. Lembremos da expressão de Jesus que a boca fala do que o coração está cheio. Então, mesmo que a gente tenha, às vezes, um impulso, uma vontade de falar uma palavrinha no aumentativo, a gente tem que se controlar, porque, afinal de contas, nós já estamos no exercício de auto-evangelização, de auto-educação, né? Então, ao invés de chutar o pau aqui, por exemplo, descascar o abacaxi, a gente poderia dizer, resolver o problema difícil. Tem outra aqui que eu já estava antecipando, que é chutar o pau da barraca. De repente, você está nervoso, fala assim, estou aguentando mais, né, vou chutar o pau da barraca. Será que não seria melhor agir calmamente? Ah, mas aí você está pedindo para a gente ser santo? Não, nós estamos aqui na prerrogativa de ser humano, né? No exercício do nosso equilíbrio, do nosso controle. Tem uma outra expressão que é muito usada também, que é enfiar o pé na jaca, não sei se já ouviram falar, mas está assim, né, também tenso, nervoso, colérico, irado, aí, será que não seria melhor a gente ser assertivo? Quer dizer, procurar agir de uma forma que seja a mais adequada, no tempo certo, falar de uma forma que seja também, não é, educada, respeitando o outro, considerando o tempo do outro, falando, nossa, é só a gente virar um santo, fica tudo mais fácil, né? Mas é o esforço que a gente precisa empreender. Claro que vamos enfrentar dificuldades nessa caminhada e a leitura que o Manuel fez é muito a propósito, que a espiritualidade está sempre nos ajudando, sempre cuidando de nós, é impressionante, né? Então, Jesus conta conosco para o trabalho e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Às vezes vai dizer assim, outra expressão, a gente vai falar e logo vai dizer, né? Entrar pelo cano, nossa, meu Deus do céu, não é que tal? Buscar alternativas é muito melhor. A gente sempre tem alternativas na vida, a vida nos oferece pelo menos duas possibilidades. necessárias. Nunca nós teremos apenas uma única alternativa. Vamos dizer, olha, eu não tenho jeito, o caminho é isso aqui, não tinha escolha, tinha que ser daquele jeito. Não necessariamente. A gente sempre vai ter opção de fazer a escolha. E se há opção da escolha é porque não há, há no mínimo duas possibilidades, duas alternativas. E aí tem a outra expressão também, comer cru e quente, né? A gente fala assim, você tá comendo cru e quente, aquela coisa, você tá, né? Numa dificuldade tremenda, não consegue solucionar as coisas, tá fora de controle. Será que não era melhor a gente, né? Utilizar assim, pensar antes de agir e não agir antes de pensar. Porque o correto é isso, você pensa e age, não é? E age e depois vai ver, não é? O que fez de errado. Muitas vezes no assodamento, na precipitação, a gente vai agindo assim. A gente tende a fazer o que não é correto e depois se arrepende, né? Depois vem aquele, uma espécie de remorso, aí fica lá curtindo aquela culpa. Isso não é saudável. Se a gente conseguir pensar antes de agir, vai ficar mais fácil. Então, veja, diante dos enfrentamentos que nós temos na vida, nós jamais poderemos desistir. Porque Deus vai contar sempre com as nossas possibilidades, com os nossos recursos, não é? Não é largar mão, como a Valéria tá falando aqui, a gente larga a mão, deixa de lado, não dou conta mesmo, afastar. Não, a gente precisa insistir na possibilidade da realização. Eu quero trazer uma página pra vocês, porque é sempre bom quando ele tá bem acompanhado, né? Estamos bem acompanhados de todos vocês, dos amigos queridos aí. E aqui nós temos essa página do livro Jesus no Lar, que é de Chico Xavier do Espírito Neio Lúcio. E aí, então, Neio Lúcio conta, né? E vai escrevendo, né? Na psicografia do Chico, é o capítulo 41 que se chama O Incentivo Santo. Olha só que interessante. Aberta a sessão da fraternidade em casa de Pedro, veja só. Esse livro aqui, Jesus no Lar, são as primeiras reuniões do Evangelho no Lar, na casa de Pedro. O Jesus estava presente, eles faziam o Evangelho no Lar. Como é importante a realização do Evangelho no Lar, na nossa casa, na nossa residência. Mesmo que a gente esteja aparentemente só, a gente deve fazer o Evangelho. Vai fazer bem pra nós, vai fazer bem pro nosso Lar e bem para os lares, bem para os lares da vizinhança. É uma coisa impressionante, não é? A Dulce tá dizendo, pior do que tudo isso, é tornar-se indiferente aos problemas que nos cercam. Muito bem, Dulce. Realmente, a indiferença é como se nós tivéssemos, assim, já largado mão mesmo, né? Desistido. Eu não dou nem importância, eu não dou bola pra aquilo. E não é, não. A indiferença é algo muito negativo. A gente tem que ter, sim, a consideração, a valorização, o interesse por fazer as coisas. Então, eu tenho aqui o incentivo santo. Olha só, essa lição vai servir pra todos nós aqui, Neio Lúcio contando, não é? Aberto a sessão da fraternidade, então, na casa de Pedro, Tadeu clamou, irritado. Tadeu tava irritado contra as próprias fraquezas. Ele não tava irritado com os outros, né? Não tava pra reclamar dos outros, não. Ele tava irritado é contra ele mesmo, no sentido das fraquezas, das fragilidades que tinha dentro de si. E asseverando perante o mestre, Jesus estava ali. Como ensinar a verdade? Se eu ainda me sinto inclinado à mentira? Veja se a gente vai se encaixar em algum ponto aí. Então, como a gente vai ensinar a verdade se a gente ainda se vê inclinado à mentira? Tá perguntando, Tadeu. Com que títulos transmitir o bem? Quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como é que eu posso compartilhar o bem com outros? Eu estou extremamente arraigado ao mal, não é? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? Como é que eu posso estar exaltando, né? Falando sobre a espiritualidade se ainda dentro de mim estou tão arraigado ali na minha natureza animal? Como fazer isso? Ele estava, assim, digamos, em choque. Ele estava nesse processo de questionamento, de dúvida, não é? O companheiro, ele não formulava, então, Tadeu, estas perguntas por espírito de desespero ou desânimo. Olha que interessante. Aqui ele estava um tanto quanto irritado, mas era irritado com ele mesmo, diante das dificuldades que ele apresentava, né? Tadeu é gente como a gente. Você vai ver aqui no livro Boa Nova e aqui também no Jesus no Lar, a gente sente muito a presença desses apóstolos, esses discípulos de Jesus, trazendo os seus testemunhos, as suas experiências como se fôssemos nós mesmos. As dificuldades que a gente enfrenta, né? Aqueles problemas do cotidiano, eles também trazem as suas fragilidades, fraquezas, tendências negativas, mas sempre vai mostrar uma lição moral que é muito importante, né? Também vão apresentar o testemunho do enfrentamento. Então, estava aqui, Tadeu, que não estava formulando, então, essas perguntas, no fundo, né? No sentido do desespero ou do desânimo, ele não estava assim, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo. Ele tinha o interesse em fazer o bem, já sabia disso, já tinha essa informação, essa consciência, mas também reconhecia as dificuldades no enfrentamento ainda consigo mesmo, ao observar pela inflexão de amargura com que lhe sublinhava as palavras. Ele estava amargurado, né? Entendendo-lhe a mágoa, a mágoa com ele mesmo. Quantas vezes a gente não fica amagoado com a gente mesmo, né? Meus amigos, queridos do coração, né? A gente às vezes sente que não vai dar conta, ou se sente assim, incapaz, ou parece que, né? Nós somos hipócritas ainda, fariseus, o que estamos falando e não estamos praticando, né? A gente tem, tem que viver o bem ainda, a gente deixa manifestar o mal, né? Como Paulo fala, né? O mal que quero, né? É que não quero faço e o bem que quero não faço, né? Aquela coisa toda aqui. E então, Jesus entendendo-lhe a mágoa, Jesus nos entende, meus irmãos, Jesus nos acolhe, Jesus vê as nossas necessidades e vai ao encontro para atendê-las. Por isso que ele é o nosso mestre, é o nosso senhor, é o nosso guia, porque nos aponta o caminho, porque está do nosso lado estendendo as mãos pra nos ajudar, que está na retaguarda também nos dando aquele incentivo pra gente seguir em frente, né? Que coisa linda. Esse é o verdadeiro líder que age com serenidade e com firmeza sempre que necessário. Então, Jesus entendendo-lhe a mágoa, falou condescendente. Veja o Cristo nessa condescendência, nesse sentido de compaixão, compassivo para conosco, um pouquinho de tolerância, dê uma chance pra você mesmo, né? Olha que coisa linda. Jesus, então, vai dizer, um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente a verdade, chamado pelo senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso do quê? De um jumento caprichoso e inconstante. Eles davam um animalzinho, um jumentinho lá, e o bichinho era caprichoso, era inconstante, não é? Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Então, ele ficou, assim, muito triste, não é? Diante das suas dificuldades, dos seus problemas, daquela situação que enfrentava. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima. E ele se fez mudo, então ele se calou, atendia as obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo que já conhecia os dotes da inteligência e de inspiração. Ora, ele era um indivíduo inteligente, inspirado, mas se sentindo assim, digamos, um tanto quanto enfraquecido, incapaz, impotente, não é? Foi se entregando e deixou de falar, deixou de instruir, desclarecer, atendia um aqui, acolá e tudo, mas já não tinha tanto aquele ânimo para o trabalho. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, então ele era constrangido pela vontade divina a realizar o trabalho. Isso nos acontece, não obstante todas as nossas imperfeições, limitações ainda, fragilidades, nós nos sentimos como que se impulsionados pela vontade celeste para realizar, para desempenhar nossa tarefa, o nosso papel nos nossos servicinhos, que tem lá sua importância, sem dúvida alguma. Então, ele estava assim, se sentia meio constrangido pela própria celeste vontade para desempenhar as tarefas e reparando que os seus conflitos mentais, ele estava em conflitos mentais, se tornavam cada vez mais esmagadores, ele estava já não suportando mais. Certa noite, depois de abundantes lágrimas, depois de ter chorado muito, ele suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso, como é importante a gente pedir socorro. SOS, silêncio, oração, serviço. A gente pede socorro, pede ajuda para que nós possamos encontrar o apoio necessário. nunca deixaremos de ter o atendimento pelas orações que nós fazemos. Todas as nossas perguntas obterão respostas, mesmo que seja o silêncio. Às vezes o silêncio, aparentemente, ali que a gente fica, ai meu Deus, não tive resposta, pode ser a melhor solução para os nossos enfrentamentos, porque a vida sempre vai nos dar as melhores condições para a gente enfrentar, sobretudo, as nossas limitações. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Um anjo veio até ele. Viu-se cavalgando e voluntarioso jumento, viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga, enverdejante caminho. Quando o emissário divino interpolou com bondade, em seguida, as saudações habituais. Meu amigo, sabes quantos coices deferiu hoje este animal? Não é interessante? O jumentinho ali, ele era caprichoso, inconstante, não é? Quantos coices será que ele desferiu ali? Muitíssimos, com certeza, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o aceio de tua casa e horneado despropositadamente, né? O bichinho não aceitava ali, né? A limpeza também, eh, aquela processa toda de higienização e de cuidado, porque o bichinho, ele era assim, constante, era teimoso, era bravo. E por que o discípulo aturdido? Não conseguisse responder de pronto, o anjo, então, considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso, auxiliar precioso e deve ser conservado. Olha que coisa bonita, deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. Veja lá, ele, não é? Um jumentinho lá, caprichoso, cheio das suas vontades, né? Também inconstante, a hora queria, a hora não queria, ia pra um lado, pro outro, né? Era no momento que ele desejasse, enfim, desferia coisas, não é? Esparavejava, aquela coisa toda, ficava ali empacado, mas ele era o quê? Um precioso auxiliar. Ele transportava os medicamentos, salvava muitos enfermos e distribuía a esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos, no pregador desalentado, rematou, se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Se ele não tivesse aquele animalzinho lá, como é que ele ia poder realizar o trabalho que ele desempenhava? Porque dizer, não, o animal é rude, ele é imperfeito, né? Um bicho bravo ainda, é muito animal, não vou contar com ele. No entanto, ele fazia a sua tarefa. Volta a missão luminosa que abandonaste e se ti não é possível por agora servir a nosso pai supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Veja, nós não vamos esperar nos purificar. Chegar ao estado de santidade, né? Ou de santificação pra nós podermos realizar o trabalho. A gente vai se santificando, nós vamos nos purificando a medida que realizamos o trabalho ao nosso alcance. Então, espalhemos reconforto, bom ânimo, mesmo que sejamos aquele animal valioso e útil. Está excelente, sim, se podemos ser isso por hora. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor. Como é importante a boa vontade nas realizações do amor. Querer, desejar, fazer o melhor ao nosso alcance, estar disposto, estar entusiasmado, animado. Isso faz a gente ganhar a nossa vida, meus irmãos. Se compadecerão de ti. Os amigos espirituais vão se compadecer de nós, amparando a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Assim a espiritualidade vai agir com a gente. Assim como nós agimos com os nossos animais aqui no caso, está citado, né? Deste burro, né? Que vai fazer o seu trabalho, não obstante todas as suas dificuldades, não é? Suas imperfeições, ele é um auxiliar precioso. Nesse instante, então, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado, e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustara a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. Veja, Jesus encerrar a palavra, Tadeu reconhece e agradece a Jesus com um olhar como é importante nós agradecermos sempre, sempre agradecermos. A postura de gratidão é uma postura de elevação. Quando nós agradecemos, nós estamos abrindo os nossos corações e os nossos olhos para sentir e enxergar o que a vida tem de mais belo. Nós sempre seremos assim abençoados. E Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu. Veja como é importante o silêncio também. Deixe transcorrer alguns minutos no silêncio. Vai ver aí que há consolação através desse silêncio. O semblante vai denotar quando nós estamos consolados, né? E Jesus conclui. O trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. É isso mesmo. O trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Por meio dele, do trabalho, a alma de um criminoso pode emergir para o céu. A maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Coisa linda, visão poética de Neio Lúcio, esse educador, não é? Exatamente isso. Por isso que nós não podemos julgar, condenar jamais. Às vezes tá lá o irmão numa dificuldade tremenda que nós já tivemos ou que nós vamos ter o que ainda temos, meus irmãos, né? Mas nós temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Em seguida, então, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite enquanto Tadeu, comovido, aproximava-se de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Ai, que gostoso. Nós beijarmos as mãos do Cristo, né? Nessa postura reverente de agradecimento, reconhecendo toda a sua ajuda, toda a sua consolação para conosco, que somos ainda espíritos necessitados, mas com disposição de fazer o melhor ao nosso alcance. Enquanto vocês vão dizendo aí metáfora muito esclarecedora, nos ajuda a nos conhecermos e nos entendermos. Exatamente, é isso mesmo. A gente vai se sentindo envolvido, vai se sentindo protegido, nós vamos nos conhecendo melhor. E aí eu queria trazer para vocês também, lá do livro, que é Lindos Casos de Fico Xavier, um livro que a gente lê todo dia no nosso Evangelho no Lar, aqui com a minha querida mamãe. Então, Ramiro Gama, ele escreve nesse livro várias, assim, explicações das passagens, né? Da vida do Chico. Coisa simples, é do dia a dia e sempre com preciosas lições. E tem aqui o caso da besta, né? Já que se falou nessa questão do animal ali, do burrinho, né? Todo voluntarioso, né? Aquela coisa toda, mas que cumpriu seu papel como auxiliar precioso. Aqui tem o caso da besta que Ramiro Gama narra. Em 1931, quando Chico, então, passou a receber as primeiras poesias do Parnaso de Elentúmulo, veja, Parnaso de Elentúmulo foi o primeiro livro que Chico Xavier psicografou. Foi publicado pela FEB em 1932, né? Mensagens, poemas, poesias ditadas por espíritos portugueses e brasileiros. Uma obra impressionante, já a primeira produção de Chico já vem, assim, como dizem os jovens, bombando, né? Porque é algo para denotar a imortalidade da alma, a confirmação, então, a comprovação da manifestação da espiritualidade. Então, diz assim que em 1931, então, quando Chico passou a receber as primeiras poesias do Parnaso de Elentúmulo, um cavaleiro de Pedro Leopoldo, estava muito impressionado com os versos, ele resolveu, então, apresentar o médium, né? E os seus poemas, acerta o escritor mineiro, que estava lá de passagem pela cidade, Pedro Leopoldo. Olha só que coisa interessante. Aí o filho de João Cândido, né? Que é Chico, ele foi vestir a melhor roupa que ele possuía e com a pasta de mensagens, né? As mensagens que ele estava psicografando, botou numa pasta, foi debaixo do braço e foi ao encontro marcado. Tinha combinado o encontro com aquele escritor, né? Lá de Minas Gerais e tal, para ele poder, né? Conhecer o trabalho do Chico, enfim. Aí o conterrâneo do médium, embora católico ou romano, apresentou o Chico entusiasmado. Esse aqui é o médium de que lhe falei. Escritor cumprimentou o rapaz e entregou-se a leitura dos versos. Tinha sonetos ali, olha que coisa linda, né? De Augusto dos Jansos, Augusto dos Anjos, poemetos de Casimiro Cunha, quadras de João de Deus, enfim, tantas coisas. Depois de uma rápida leitura, o literato, então, esse que estava visitando, apreciando ali, ele sentenciou. Isso tudo é bobagem. Isso tudo é bobagem. E, mirando, o Chico rematou. Esse rapaz é uma besta. Olha só que absurdo, que falta de educação. Isso tudo é bobagem. Depois que ele deu uma leitura rápida ali, disse, esse rapaz é uma besta. Mas, doutor, disse o agastado, né? Disse agastado o conterrâneo do Chico. O rapaz tem convicções e abraça o espiritismo como doutrina. Pois, então, deve ser uma besta espírita. Olha só que coisa, gente, uma besta espírita, declarou o escritor. Bastante desapontado, o médium, então, despediu-se. Em casa, lá durante a oração, sempre, não é? A progenitora lhe apareceu, a sua mãezinha, não é? Maria João de Deus. A senhora viu como eu fui insultado? Tipo assim, parece que não deu o filho pedindo pra mamãe. Ô, mãe, tá vendo como eu fui insultado? Perguntou o Chico. E por que Dona Maria se revelasse alheia ao assunto? Olha só a postura da espiritualidade. Ela ficou alheia ao assunto. O filho contou-lhe o caso. A entidade sorriu e disse, só pra gente saber que os espíritos não estão sabendo de tudo. Ah, já aconteceu espiritualidade, não estão nem, às vezes, assim, dando importância àquilo, né? Não acompanharam e tudo. Tava alheia, ela não sabia da situação. Então, Chico, quando contou essa história toda, né? A entidade, Maria João de Deus, sorriu e disse, não vejo insulto algum. Olha a visão, como é diferente da nossa. Creio até que você foi muito honrado. Muito honrado. Chico tava se sentindo ofendido e a mãe vem dizer que ele foi honrado. Uma besta é um animal de trabalho. Veja lá a história, né? Do burrinho, lá do jumentinho que a gente acabou de ler. Mas o homem me apelidou por besta espírita, entre aspas aqui. Isso não tem importância, exclamou a mãezinha desencarnada. Imagine-se como sendo uma besta em serviço do espiritismo. Se esta besta não dá coices, converte-se num elemento valioso e útil. Olha lá que aquele jumento dava coice, é doidado, né? E mesmo assim era útil. Então, aqui, como besta espírita, a gente pelo menos vai evitar as coisas. Não ficar respondendo, não ficar dando o troco, não revidar o mal com o mal, né? Evitar aquelas expressões todas que a gente tá falando no início e agir de maneira mais assertiva, né? Então, aí a gente vai se converter num elemento valioso e útil. Porque o filho silenciasse. Então, Chico ficou calado. Dona Maria acrescentou. Você não acha que é bem assim mesmo? E o Chico refletiu e respondeu é, pensando bem, é isso mesmo. E o assunto ficou sem alterações. Olha, meus amigos, é de uma preciosidade tão grande, né? A riqueza que a gente observa e, às vezes, ante os empecilhos, ante os problemas, a gente sente vontade de desistir, de abandonar. Esses exemplos aqui estão trazendo pra nós exatamente o oposto, né? Nós vamos trabalhar diante das nossas condições. Aqui, por exemplo, poderia ter um live, né? A pessoa quis apresentar o Chico e dizer, ó, vai valorizar, que maravilha, né? Vai lá pra academia de letras e tudo. Que nada. O importante é que o trabalho seja realizado em prol do próximo, né? Em benefício do semelhante, sem a gente esperar qualquer tipo de recompensa, sem a gente querer, não é? Receber algo em troca. Isso é importante. Então, a Dulce está dizendo, finalmente entendi o tema da palestra. Gratidão. Nós estamos indo aqui, feitos mineiros, viu, Dulce? Que falam assim, nós vamos comendo pelas beiradas. A gente vai chegando no ponto exatamente por isso, né? Esses estados, diz a Dulce, né? De desâmbio, não podem gerar a perigosa autopiedade que não ajuda ninguém. Podem, podem levar. Nós vamos ver exatamente isso. E quando a gente tem aquela autopiedade, ela é algo negativo, que a gente se sente coitadinho, né? É como se a gente não desse conta. Por isso que a gente tem que refletir para nos entender. Quando a gente se entende, a gente se reconhece capaz, mesmo reconhecendo as limitações. Nós temos dificuldades, temos enfermidades, né? Temos vícios, nem tudo ainda a gente consegue fazer. É claro, nós somos seres humanos em desenvolvimento, sem dúvida alguma. Agora, reconhecendo-nos assim, quando a gente faz essa viagem para dentro de nós mesmos, né? Que essa pandemia, todo esse recolhimento espiritual está propiciando, né? Esse isolamento social, reclusão social, distanciamento social, como queremos chamar, vai permitir a gente fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, para nos conhecermos. E esse conhecimento de nós mesmos é um reconhecimento das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, mas também o reconhecimento, Dulce, das nossas potencialidades, das nossas capacidades. Por isso que não cabe a desistência. Na trajetória, às vezes, nós ficamos desanimados, ou seja, sem ânimo, sem alma, sem vontade, sem gana. Mas mesmo não caberia esse desânimo, que como nos fala Paulo, né? Diante de tudo que está acontecendo, a gente fica perplexo, mas não devemos ficar desanimados. A gente se surpreende com tantas coisas, realmente, nossa, os finais dos tempos, os sinais estão aí, os finais já chegaram, os tempos chegaram, tantas coisas, né? Que estão acontecendo e a gente, meu Deus, né? Qual a surpresa de hoje? Mas não nos cabe o desânimo, no sentido da gente, não assim, né? De ficar sem vontade de fazer as coisas e muito menos a desistência. Então, quando a gente vê, diante desses enfrentamentos que nós temos, é preciso, de fato, nós repensarmos a nossa postura e reconhecer que é preciso tentar quantas vezes forem necessárias até alcançarmos o objetivo que nós temos em mente. E, às vezes, a gente diz assim, mas, campete, eu já estou tentando tanto, né? Ah, eu tento daqui, tento dali e não dá certo. Não vai, vai continuar não dando certo. Se você continuar tentando do mesmo jeito, não vai dar certo. Porque é a mesma coisa que você está batendo a mesma tecla e querendo que a ambiência, não é? Que as circunstâncias, as ocasiões modifiquem. Aí, a gente precisa usar da inteligência emocional. Muitas vezes, agir de uma forma um pouco diferente, né? Na relação com o outro, para conseguir os objetivos. Muitas vezes, está na maneira pela qual a gente faz a coisa, como a gente fala, não é? A gente pode construir muito, se modificar um pouco, se ceder, se renunciar um pouco, né? A gente, às vezes, quer ter a razão, fica insistindo, é teimoso, aquela coisa toda, não vai dar resultado, né? Então, nós temos que também saber lidar de uma forma que seja mais assertiva. Então, quando nós estivermos diante de momentos em que a gente se sente impotente, como se incapacitado, sem condições, não é? A gente vai reconhecer a necessidade de contar até dez. Respirar profundamente e contar até dez. Isso aqui é uma forma simbólica da gente dizer, mas é no sentido que, quando a gente conta até dez, quando isso acontece, são dez segundos. Então, não é um, dois, três, quatro, dá uma, dez, né? Não é assim, não. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Veja, quando a gente conta até dez, nós já estamos aqui respirando, nós já estamos sentindo um pouquinho mais de calma, de serenidade, e aí, então, a gente não vai tender a fazer a coisa de maneira precipitada. Nós não vamos nos sentir aqueles coitadinhos, incapazes, de repente, vamos largar a mão de tudo, não. Respire profundamente, inspirando e expirando. Conte até dez. Se for necessário, conte de novo até dez. A gente vai encontrando o caminho para nós podermos encontrar os melhores resultados. Veja, então, agir de cabeça quente pode gerar consequências desastrosas. Não raro, a gente leva anos e anos para poder corrigir uma ação irrefletida e foi assim cometida em um segundo. Às vezes, num segundo da nossa precipitação, do nosso assodamento, a gente coloca muita coisa a perder. Depois, vai ter que se construir. É sempre mais difícil, não é, que destruir. Destruir se destrói rapidinho. Para construir, é mais difícil. Reconstruir, então, nem se fala. É mais difícil ainda. Mas, são caminhadas. Se chegou a acontecer, se já passou, se nós já enfrentamos assim. Se já nos posicionamos dessa maneira, que a gente possa aproveitar a experiência, aprender, tirar a lição dali e seguir em frente, não é? Eu queria que, enquanto a gente vai apresentando aqui o tema, que vocês trouxessem, por gentileza, vocês já ouviram falar em Raul? Raul Seixas? Tem uma música que ele compôs junto com outro autor e chama-se Tente Outra Vez. Quem puder resgatar, por favor, um trechinho da letra, coloque aí para nós, por gentileza. Então, nestas situações em que a gente está enfrentando dificuldades, a gente vai ver que a necessidade da gente tentar outra vez e continuar tentando sempre até alcançar o objetivo, vai se evidenciar. Isso é muito bom, porque surge a oportunidade, a gente está ali de novo, diante de uma oportunidade de melhoria. Então, o que é a tentativa? É uma ação que conduz a determinada direção. Claro, nós vamos tentar. Nós vamos nos reposicionar, nós vamos escolher um caminho e vamos seguir por aquele caminho. A nossa tentativa é sempre a gente buscar o melhor de nós, né? Fazendo-nos crescer pela luta e excedendo os nossos próprios limites. A cada dia, a gente vai dentro das possibilidades, vamos esticando esse limite, na verdade. A gente nunca ultrapassa as nossas forças, né? A gente sempre pode render mais à medida em que vamos adquirindo confiança. Estreita-se com o modo de fazer geralmente repetitivo, pois a pessoa não procura outras formas de agir. Aí você fica tentando, tentando, não é? Não tem outras formas e aí fica muito limitado, sem condições de analisar o antes da ação, as variáveis que podem ter influenciado, então, determinada situação para que pudesse ocorrer da forma como aconteceu. E também a gente, o depois da ação, a gente não costuma avaliar. E aí a gente fica naquela, né? Naquele círculo vicioso, não consegue sair daquela situação. Então, se a coisa não está dando certo, a gente vai questionar por que insistir? Ah, não está dando certo? Eu vou largar a mão disso, eu vou desistir. Tentamos, tentamos e tudo continua dando errado, né? Não seria melhor, então, a gente abandonar o barco? A resposta é não. Não abandone o barco. Não desista. Não deixe que a voz da inconsciência fale mais alto. Olha, né? Que bonito aqui botaram, né? Um bocado da letra. Essa letra aqui é de Raul Seixas, a gente só vai ler um pouquinho aqui, não é? Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Nós somos aqueles seres que temos condições de tentar outra vez. Sempre. Não vai dizer que a canção está perdida, que nós estamos derrotados diante da vida. Tenhamos fé, tenhamos fé em Deus, tenhamos fé na vida. E vamos tentar. Sempre, sempre, não é? A água viva ainda está na fonte. Olha que coisa linda, não é? Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. E é por isso que eu queria trazer aqui pra vocês uma questão de O Livro dos Espíritos. E é uma questão, assim, que nos toca muito profundamente. Ela diz respeito a tudo o que a gente está vivendo no cotidiano das nossas existências, que é quando fala da valorização da fita. Mas Kardec aborda de uma forma didática, colocando o desgosto pela fita e até o suicídio. E há a pergunta de número 943. Ele diz assim, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos, sem motivos que o justifiquem? Então Kardec quer saber a origem desse desgosto, né? Essa falta de gosto, esse desânimo, né? Essa falta de vontade que se manifesta em alguns indivíduos, assim, com relação à própria vida. E sem ter motivos aparentes, né? É a pergunta 943 de O Livro dos Espíritos. Sem ter, assim, parece que não justifica, não explica. Não tem nem razão, mas as pessoas têm esse desgosto pela fita. Elas querem, né? Não têm vontade de continuar vivendo, querem abandonar, querem largar a mão das coisas, não querem continuar lutando, não querem tentar, querem desistir. Então a pergunta que Kardec faz é de onde vem? Então qual é a origem, exatamente, desse desgosto? E o Espírito da Verdade, ele responde em três partes. É muito interessante, porque como aqueles que vão nos ensinar, eles nos trazem, de fato, de uma maneira que a gente possa entender, né? Assim, é compatível com o nosso nível de entendimento. E aí o Espírito da Verdade coloca o primeiro, né, elemento, que é o efeito da ociosidade. Quando a pessoa está, né, ociosa, ela não tem ocupação. E veja, né, toda ocupação útil é trabalho. Então o trabalho é toda ocupação útil. Por isso que é importante nós estarmos ocupados útilmente, em benefício do outro, em benefício nosso, fazendo alguma coisa que vai dar resultado, né, que vai trazer alguma agregação de valor, que vai melhorar, que vai construir, que vai colaborar de certa maneira, seja o mínimo possível, né? É uma ocupação útil, vai levar um benefício aí na situação, na circunstância, na ocasião, na relação com as pessoas. Isso pra nós, com os outros, enfim, né? Agora, quando a gente está ocioso, né, a gente pode, assim, abrir uma lacuna muito grande na nossa mente. E aí permitir determinadas influências, não é? Até um ditado muito popular, que eu quero que vocês escrevam, por favor. Quem ainda não participou, coloque aí pra nós, por gentileza, não é? Aquele ditado que diz, não é? Como é que é mesmo? Quando está vazio, é oficina de quem mesmo? Não é? Enquanto isso, a gente vai vendo aqui a Solange. Como é que nós podemos ajudar quando a pessoa está passando por esta situação? Pois é, nós vamos ver exatamente esse ponto aqui. Veja, né? Se o efeito da ociosidade, a pessoa, às vezes, está, né, com a mente toda vazia, e aí vem um ditado popular que diz, mente vazia é oficina de... Oficina de quem, gente? Escreva alguém aí, por favor. A mente que está vazia, ela vai ser ocupada por alguma coisa. E se nós não preenchemos com coisas úteis boas, o que vai acontecer? Ela vai ser preenchida por coisas que não caberiam. Porque é aquele negócio, se a gente abre espaço, esse espaço, ele vai ser preenchido. Por isso que é muito importante, né? A Solange responde, aí, oficina do diabo, oficina do satanás, né? Isso é um ditado popular, exato, né? Então, mente vazia é oficina do satanás. Ou seja, a mente que está sem preenchimento, que está ociosa, né? Não tem o que fazer, ela vai servir exatamente de instrumento para as coisas que não são boas. E aí vão surgir ideias derrotistas, ideias negativas, dá aquele vazio existencial, né? A pessoa vai perdendo o interesse e ela acaba sendo um instrumento mal. Por isso que, inicialmente, esse desgosto da vida é efeito da ociosidade. Dá falta de fé. Como é importante a gente ter fé? Veja aqui, Solange, a gente já vai encontrando a resposta de como ajudar as pessoas nessa situação. Às vezes, ela está presente, se possível, ao lado da pessoa, sentindo que ela não está sozinha. Deixando claro para ela que ela tem apoio, que ela tem assistência e que ela não deve tomar nenhuma decisão precipitada. Deixa a pessoa desabafar, se ela puder desabafar, vai ser bom, não é? Ganhe tempo, né? Você não precisa se matar hoje, por exemplo. Deixa para amanhã, tipo assim, você joga para ganhar um tempo, e amanhã você vai, você não precisa matar hoje, vai, vai, a pessoa vai se desfadindo daquela ideia, não é? Porque Deus sempre quer assim, quer o melhor de nós. A gente também tem que ir e o melhor para nós e fazer por onde, não é? Então, a falta de fé pode levar a esse vazio existencial que vai levar ao desgosto pela vida. A pessoa não tem fé. Por isso que o evangelho coloca a coragem da fé. A fé nos dá aquela força, coragem para enfrentar os nossos desafios. Às vezes a pessoa, ela se sente incapaz, impotente, e ela quer desistir. Ah, não tem solução. Ah, por exemplo, é uma decepção, não é? Uma dificuldade financeira, desandou tudo, é a pandemia, por exemplo, que não está me deixando agora, eu vou me matar. Mas que é isso? Nós somos espíritos imortais. Nós nunca morremos. A grande ilusão de quem se mata achando que vai morrer é continuar vivo. Porque a morte não existe. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. O Gerardo está falando exatamente isso. Não é? É o que a música, a letra coloca. Aí a gente, vamos ser sinceros, vamos fazer a nossa parte, vamos nos esforçar. Essa fé, essa coragem é fundamental. E nos reconhecendo espíritos imortais, não há como fugir de nós mesmos. Ah, Campete, mas é tão difícil a gente se enfrentar e se a gente complicar vai ficar cada vez mais difícil. Enfrente-se. Veja você, como eu também, nós somos filhos de Deus. Deus quer o nosso bem. Ele é nosso pai. Ele é misericordioso. Ele nos acolhe. Ele sempre vai ver o lado bom como Jesus, seu instrumento, né? A representação de Deus aqui na Terra. Jesus sempre via a nossa potencialidade. Veja o olhar que ele teve de condescendência para contar Deus. É o mesmo olhar de acolhimento, de conforto, de consolação, como alguém colocou. Como é consolador. Então, sem se assodar, sem se desesperar, vamos tranquilos, vamos serenos, sabe? Há tempo para tudo. Não precisamos precipitar. E a fé vai nos dando o quê? Uma segurança, uma coragem, uma força para a gente enfrentar. Muitas vezes, meus irmãos, a gente faz uma tempestade no copo d'água. Depois passou aquilo, não sabe de nada daquilo. Não precisava. Então, toda a ação assodada, precipitada, é aquele, às vezes, aquele instante de reflexão que vai levar depois muito tempo para a corrigenda. Então, conte até dez. Não haja de maneira a depois ter que se arrepender para a gente depois reconstruir uma caminhada que vai ser mais difícil. Ora, se a trajetória foi essa, já aconteceu, vamos seguir em frente, levantemos a cabeça, corrijamos, tenhamos a coragem, não é? Aquela culpa lúcida que Joana fala, Joana de Angeles, e vamos seguir em frente, não vamos ficar com remorcha, aquela coisa toda, né? Uma autodepreciação, baixa autoestima, autopiedade, tudo isso não leva a nada. Vamos ter fé, fé é essa coragem, é essa esperança, é a crença, e é a certeza de que vai dar tudo certo. Aquele que espera sempre alcança. Então, nós precisamos saber esperar, ter expectativa, mas do verbo esperançar, fazendo a nossa parte, não é cruzando os braços, é trabalhando, não é? A Rose está dizendo aqui, ó, e Augusto Cury, em O Código da Inteligência, ele diz que a mente pensa tolices, a emoção dá crédito a elas, o eu ingênuo, que não sabe descaracterizá-las e filtrá-las, paga a conta. É por isso que a gente tem que estar com o eu desperto, não é? Esse eu, somos nós próprios, a vigilância, não é? Marcos fala, olhar e vigiar e orar, é pra gente, porque a gente não sabe quando é que vem o dia. Olha, Simone, devemos ajudar acolhendo e compreendendo a dor da pessoa, mas devemos também indicar que procure ajuda profissional. Simone é psicóloga, ela está falando isso, é importante, como ajudar, então, a pessoa que está nesse estado, obrigado aí pelo auxílio. Exatamente, fazer o que for possível, conversar quando for possível, ouvir mais do que falar, né? Dar tempo pra pessoa, ficar observando, indicar uma ajuda terapêutica, não é? Psicológica, às vezes vai demandar remédio também, a depender de cada situação, né? Vamos sempre assim. E a orientação espiritual também, pra que a pessoa encontre o seu caminho. fortaleça a sua fé. E, finalmente, Kardec, o Espírito da Verdade, diz também que é fruto da saciedade. Sabe como é quando a pessoa já está saciada? A saciada é assim, ela já tem tudo e não falta nada. Ela não tem por que lutar, ela não tem por que conquistar. Por isso que na educação dos nossos filhos, a gente não pode entregar as coisas de mão beijadas. Entrega tudo pronto. Aí, às vezes, a criança, ela depois vai ficar mal acostumada e, diante da vida que ela tem que lutar para conquistar, ela não vai saber fazer como, ou como fazer. E aí, ele não vai se sentir bem. Por isso que é muito importante a gente ter essa questão da saciedade. Por isso que é bom, quando a gente vai se alimentar, não se alimente, né? Até ficar absolutamente insatisfeito, assim, deixe sempre lá uma reserva de 10, 20%, né? É o prazer depois de se satisfazer novamente, porque não precisa abusar. E tanta gente está passando fome, não é? Aí, Irão Bahia está dizendo, se cairmos, apoiarmos-nos nos bons espíritos e nos erguermos. Seguirmos em frente, sempre firmes. Isso mesmo. Se caiu, reflita, conte lá até 10, até 100, se for necessário, vamos aos poucos. Se a gente está numa depressão, né? Assim, depressão, é de depremer, né? Aquele peso, como se fosse, que vai nos deprimindo, né? Uma pressão danada nos nossos ombros, a gente não se sente como dando conta, a gente tem que pedir auxílio, vai com calma, vai devagarzinho, não é? Porque se há alguma vantagem, se a gente pode dizer na depressão, é que a gente já chegou no fundo do poço, agora começar a levantar, começar a erguer, não é? E vamos pedir toda a ajuda necessária, nós nunca estamos sozinhos, sempre há recurso. Então, cuidado com essa sociedade. Então, para aquele que exerce as suas funções com um fim útil, e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa com mais aptidez, diz o Espírito da Verdade. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, resignação e aceitação do coração, não é? quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, nós também tiramos a nossa expectativa do meramente presente, da existência física, a gente vai projetar para a vida futura. Por isso, no capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo, tem lá a vida futura, como é importante essa filosofia que nos traz essa perspectiva de que a vida continua, porque não somos espíritos imortais, é que tudo tem solução. Por isso que a gente diz, no final vai dar certo, se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. É preciso exercitar a paciência, não é? E saber escutar, saber falar. A gente, nessa questão da tentativa, nós temos que ter assertividade na expressão. A nossa expressividade deve ser a mais adequada, não é? Nós precisamos saber conversar com o outro, devemos saber ouvir o outro. Eu só quero pincelar rapidamente, porque o nosso tempo já está se esgotando. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente vai abordar uma situação crítica, como é que a gente vai fazer uma crítica? Não seja aquele indivíduo que vai dar um tempero tão forte, tão contundente, que você magoa, fere. Vamos entender que, quando a gente tem que criticar alguém, a gente não vai criticar a pessoa, nós vamos criticar um comportamento. Assim como nós vamos criticar a nós mesmos no processo de autocrítica, nós não vamos criticar a nós, como seres humanos, eu como espírito, ou mesmo eu como personalidade, aqui me manifestando temporariamente numa existência física. Eu vou criticar um comportamento, vou criticar uma ideia, uma postura, uma atitude, aí fica muito mais fácil para corrigir, porque eu consigo distinguir, fazer a separação, porque ora nós estamos de um jeito, ora do outro, e vamos nos melhorando gradativamente. Então, também ter paciência e tolerância com os outros, assim como devemos ter para conosco. Assim, também receber uma crítica, nunca pessoalmente, nunca, você é isso, você é aquilo, não, você naquela oportunidade se comportou assim, no meu entendimento, merece, de fato, uma corrigenda. E aí, a gente vai tendo esse desenvolvimento das habilidades, das relações interpessoais, para facilitar a nossa caminhada. Isso tem tudo a ver com a tentativa. Tentativa é o propósito de fazer o melhor ao nosso alcance para chegar a um resultado. E aí, nós temos que tentar. Quantas vezes fora necessário, sabe por quê? Meus queridos amigos e irmãos do coração, que o nosso tempo aqui está encerrado, vocês já vão se despedindo, por gentileza, e eu me despeço de vocês também com muito carinho no coração, sabem por quê, meus amigos? A solução está ao nosso alcance. É possível a gente solucionar. É possível a gente resolver o problema que a gente enfrenta. É possível atravessar essa caminhada sem que a gente se sinta incapaz. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, nós vamos contar sempre com a ajuda daqueles que estão ao nosso lado, sejam os familiares, parentes, amigos, sejam os nossos irmãos espirituais que nunca nos abandonam. Então, nós temos que renovar a esperança e insistir na tentativa, na possibilidade, na alternativa de nós fazermos de modo diferente para que o resultado seja efetivo, seja exitoso. E como a nossa vida é uma bênção, é uma dádiva, é um presente, nós sempre teremos, então, novas oportunidades de refazer os caminhos que, por um acaso, escolhemos os índios quando nós desviamos do que era o correto. E hoje nós estamos diante desse presente, podendo prospectar o futuro, fazendo o melhor ao nosso alcance. E Jesus, então, queridos amigos e irmãos do coração, abençoe os nossos esforços e que a gente possa sempre fazer o melhor ao nosso alcance, com disposição, com ânimo, com entusiasmo, numa atitude de gratidão infinita a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida e pela imortalidade que ele nos concede. a Jesus, nosso querido mestre e irmão divino, pelo evangelho que é o nosso roteiro e por ter nos concedido esta morada abençoada que ele cocriou com Deus, nosso Pai, esse planeta Terra a quem a gente tanto tem que valorizar. Agradecer aos amigos espirituais que nos assistem o tempo todo, nos protegem e confiam em nós. agradecer a Allan Kardec pela revelação do espiritismo entre nós, por nos ter concedido a oportunidade de termos a fé raciocinada que nos dá lucidez para que a gente possa fazer as melhores escolhas na nossa existência e agradecer a presença de todos aqueles que estão ao nosso lado, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, porque quando nós temos esses irmãos, esses amigos, nós nos sentimos bem acompanhados e auxiliados em todas as nossas necessidades. Então, meus amigos, tentemos quantas vezes forem necessárias para atingirmos o objetivo, mesmo porque a solução está ao nosso alcance. Um abraço virtual a todos vocês, um beijo no coração de cada um e muito obrigado, Manuel, obrigado a esta casa, obrigado a Federação Espírita da Flórida. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto